Olá, boa noite pra você e mais uma vez obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Vamos dar início agora ao nosso TVO Notícias. Como a medicina pode ajudar a realizar o sonho de ser pai e mãe? Nós vamos falar da dificuldade de engravidar e os possíveis tratamentos. Hoje tem o nosso quadro Mercado de Trabalho, com vagas de estágio e emprego. Como criar uma rotina na vida das crianças ajuda na hora de botar os pequenos na cama. Você vai ver dicas que fazem a diferença. Exposição incluindo arte. Você vai ver trabalhos desenvolvidos por alunos da APARO em Uberlândia. O TVO Notícias começa agora. A gente sabe que algumas pessoas, por diversos motivos, não conseguem ter filhos. É aí que eles procuram a ajuda da medicina. As técnicas de reprodução assistida têm sido o caminho para que muitos possam realizar o sonho de gerar uma vida. Na reportagem a seguir, você vai conhecer a história inspiradora de um casal que, depois de várias tentativas de fertilização in vitro, conseguiu o que tanto queria. Roberta, que tem 36 anos e é mãe de dois filhos de outro casamento, fez cirurgia de laqueadura há mais de 10 anos. Mas aí, ela conheceu o E.D. Wilson e os dois se apaixonaram. Foram cinco anos tentando engravidar através da reprodução assistida. Foi aí que, na quinta vez, veio o Bruno. Quando eu comecei a fazer, eu achei que ia ser um processo bem fácil, né? Todo mundo pensa, ah, vou lá na clínica e de cara já vou ficar grávida. Mas não, aí veio a primeira gravidez, com sucesso, até os dois meses, depois parou o batimento, aí eu perdi a primeira gestação. Aí depois eu tomei fôlego e vamos começar de novo. Comecei de novo, foi a segunda gravidez, depois também não com sucesso. A terceira, a quarta, a quinta gravidez que deu certo. E assim, pra mim foi uma expectativa muito boa poder, assim, realizar o sonho do meu esposo e o meu, ao mesmo tempo, né? O grande sentido da vida é você deixar seu código genético, né, pra gerações futuras. E eu não conseguia nem imaginar que eu, aos meus 45 anos de idade, eu não tivesse o privilégio de ter um filho, né? As estatísticas apontam que cerca de 17 a 20% de todos os casais heterossexuais no mundo têm dificuldade para engravidar. De acordo com especialistas, um casal é considerado infértil quando não consegue gerar filhos em um período maior do que 5 anos, sem uso de métodos contraceptivos e com vida sexual ativa. Este médico, que trabalha com reprodução humana há mais de 30 anos, explica que existem dois tipos de reprodução. Controle de ovulação com coito programado é uma das técnicas de baixa complexidade e consiste em acompanhar o crescimento e desenvolvimento do folículo ovariano com ou sem estimulação para programar o período em que deve haver relação sexual. Outra técnica de baixa complexidade é a chamada inseminação intrauterina. Na inseminação intrauterina, nós já vamos estimular a ovulação, nós vamos acompanhar o crescimento de um até mais, até dois, três folículos e vamos saber até o horário que essa paciente basicamente vai estar ovulando. Que existe um medicamento que a gente pode usar no final que nos garante que ela vai ovular praticamente dentro das próximas 36 horas. E aí nós programamos. O companheiro dela vem, faz a coleta do sêmen, onde nós vamos selecionar os espermatozoides de melhor qualidade através de um catéter com seringa. Nós vamos passar esse catéter dentro do útero dela, guiado por ultrassonografia e vamos injetar esse conteúdo seminal já previamente preparado. A técnica de alta complexidade é a chamada fertilização in vitro. A fertilização in vitro consiste numa estimulação com hormônios para que a gente tenha a possibilidade de ter vários óvulos. A grande diferença é que quando chega na maturidade desses óvulos, nós vamos programar a retirada deles. Nós não vamos injetar como na inseminação os espermatozoides dentro do útero. Nós vamos retirar esses óvulos. Ao contrário do que muitos podem pensar, a infertilidade está presente tanto no público feminino quanto no masculino. 40% das causas vem da mulher, 40% do homem e 20% do casal. Nesta clínica, das mulheres com menos de 30 anos que fizeram a reprodução assistida, 66% conseguiram engravidar. Esse número diminui para 42,8% nos casos em que a mulher tem entre 31 e 35 anos. E caiu mais ainda para mulheres entre 36 e 39 anos, 28%. Para as que têm mais de 40 anos, o percentual subiu para 40%. Mas, nesses casos, elas utilizaram óvulos de doadoras. A mulher pode doar óvulos até os 35 anos. Ainda segundo o médico, o principal fator de sucesso da reprodução assistida é a idade da mulher. A mulher tem que aproveitar essa juventude. Deus dá à mulher aí 20 e tantos anos de fertilidade para ter um, dois filhos. Mas, ela tem tempo de validade. A idade do óvulo é fundamental para os resultados de reprodução humana. Seja de baixa complexidade, seja alta complexidade. O óvulo jovem, ele vai nos dar essa taxa de gravidez maior do que em relação ao óvulo mais envelhecido. Essa psicóloga especialista em psicanálise infantil, comenta sobre casos de pessoas que buscam a reprodução assistida e não tem um parceiro ou parceira. Ela explica que a figura de uma terceira pessoa, além da mãe e do bebê, é importante para o desenvolvimento psicológico da criança. Num primeiro momento, essa simbiose mãe e bebê é fundamental para a sobrevivência desse bebê. Afinal de contas, a espécie humana é dos mamíferos mais incompetentes para dar conta dessa sobrevivência num primeiro momento. Então, ele precisa dessa dedicação exclusiva da mãe. Mas, imediatamente ali, por volta do sexto, sétimo mês, é fundamental que entre um terceiro elemento, uma terceira figura que não necessariamente precise cumprir com os padrões biológicos, mãe, pai, para poder fazer um corte nessa relação. Tem várias outras possibilidades de entrada desse terceiro elemento, essa terceira figura na relação. E parabéns aí aos pais que não desistem desse sonho e também a medicina, é claro, que está aí para ajudar a quem realmente precisa. De acordo com o Corpo de Bombeiros em Uberlândia, dobrou o número de queimadas nas duas últimas semanas em relação à média que vinha sendo registrada durante esse período de seca. E ainda não tem previsão de chuva. É o que você vai ver agora no mapa. Em Uberlândia, o dia começa quente. Mínima prevista é de 17 graus e máxima de 29. Em Nova Ponte, a temperatura varia entre 18 e 30 graus. Nenhuma previsão de chuva. Em Araguari, a quarta também vai ser de muito sol e poucas nuvens. Mínima de 15 e máxima de 28 graus. Calor mesmo em Ituritaba. Logo cedo, os termômetros devem marcar 20 graus e podem chegar a 32 até o fim da tarde. Em Monte Carmelo, clima um pouco mais agradável pela manhã. Mínima prevista é de 15 e máxima de 28. Nada de chuva. E para quem é historiador da área de educação e pesquisa, de 25 a 29 deste mês, acontece a quinta semana de História do Pontal e quarto encontro do Ensino de História. Como você pode participar e outras informações sobre o evento, nós vamos saber com Gislene Rodrigues. Olá Flávia, a todos que acompanham o TVU Notícias. É isso mesmo, o evento acontece entre os dias 26 e 29 de setembro na UFO Campus Pontal. Para ter mais informações, eu converso com o professor doutor Juliar Prado. Ele é professor do curso de História da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal, também conhecida como FACIF. Professor, conta para a gente um pouco mais sobre esse evento e o que o público vai poder conferir. Olá, esse evento tem como tema principal História e Poder, Usos do Passado e Lutas Políticas na Contemporaneidade. Então é um evento bastante abrangente, cuja proposta é pensar como historicamente são construídas as relações de poder e que relações isso tem com os antagonismos sociais e as lutas políticas que são travadas na contemporaneidade. Como em diferentes momentos, como agora no tempo presente, se faz determinadas leituras de acontecimentos do passado para legitimar certos projetos políticos ou certas disputas sociais no tempo presente. O público vai poder participar como ouvinte, apresentando trabalhos? Então, as duas modalidades de participação, a apresentação de trabalhos pode, as inscrições para a apresentação de trabalhos podem ser feitas até o dia 20 de setembro, quarta-feira, né, e para quem vai participar como ouvinte poderá fazer a inscrição até o primeiro dia do evento, que é o dia 26 de setembro, na terça. Professor, vamos reforçar o convite, o horário, a data e o local do evento. Bom, então acontece a quinta semana de História do Pontal, juntamente com o quarto Encontro de Ensino de História, no período de 26 a 29 de setembro de 2017, no Campus Pontal, na cidade de Ituiutaba. Então, é um evento que articula atividades de ensino, pesquisa e extensão. Então, não é um evento voltado unicamente para historiadores ou para os profissionais das ciências humanas, mas é um evento que está aberto a toda a comunidade, envolve várias atividades de extensão. Então, eu queria aqui reforçar o convite para que todos que nos assistem possam prestigiar o evento, participar desse evento, que vai ser muito importante. Professor Giliar, muito obrigada pelas informações. Então, é isso. Fica o convite para participar desse evento tão interessante. É com você, Flávio. Obrigado, Islene, pelas informações. E depois do intervalo, tem o nosso quadro Mercado de Trabalho. E ainda, tem blitz educativa sendo feita nas ruas e avenidas de Uberlândia. E outras ações também com foco na segurança. O TV Notícias faz um rápido intervalo e volta já. E tem oportunidade de emprego e estágio em Uberlândia. São muitas vagas e algumas delas você confere agora no nosso quadro Mercado de Trabalho. Vaga para assistente de compras. O salário de R$ 2.200,00, de segunda a sexta em horário comercial. Como requisito, ensino superior completo e experiência mínima de 3 anos na função. Enviar o currículo para ludmila ribeiro, arroba fundação cdl.org.br. Vaga para estoquista. Horário de trabalho comercial. O salário é de R$ 1.200,00, mas vale transporte. É necessário ter ensino médio completo e desejável experiência na função. Enviar o currículo para ludmila ribeiro, arroba fundação cdl.org.br. Vaga para recepcionista em hotel. Horário de trabalho, R$ 12,00,00 por R$ 36,00. O salário é de R$ 1.200,00, mas vale transporte. É necessário ter habilitação A ou AB. Ensino médio completo. Enviar o currículo para ludmila ribeiro, arroba fundação cdl.org.br. Vaga de estágio em atendimento na área administrativa. De segunda a sexta, de sete e meia da manhã, a meio-dia e quarenta. E também sábado, das oito, ao meio-dia. A bolsa auxílio é de R$ 742,00, mas vale transporte. É necessário cursar ensino superior. Enviar o currículo para cdl.estagio01, arroba fundação cdl.org.br. Vaga de estágio em setor comercial. Atendimento telemarketing. O horário é de segunda a sexta, de nove da manhã, às quatro da tarde, com uma hora de almoço. A bolsa auxílio é de R$ 800,00, mas vale transporte. Como requisito, cursar superior em administração. De preferência, os primeiros períodos. Contato? Talentos, arroba fundação cdl.org.br. Vaga de estágio também em contábeis. Área de crédito e cobrança. De segunda a sexta, do meio-dia, às seis da tarde. A bolsa auxílio é de R$ 937,00, mas vale transporte. É necessário cursar superior em contábeis ou áreas afins. Enviar o currículo para cdl.estagio01, arroba fundação cdl.org.br. Estamos na Semana Nacional do Trânsito e muitas atividades estão sendo desenvolvidas em Uberlândia. Nós já mostramos como foi o primeiro dia de ações. Tem mais programação. Quem conta pra gente é Gislene Rodrigues. Olá Flávia, a todos que acompanham o TVU Notícias. A Semana Nacional do Trânsito é comemorada em Uberlândia até o dia 25 de setembro. E para saber mais sobre a programação, eu converso com o capitão Maurílio Terra, assessor municipal de operações de tráfego da CETRAN. Capitão Maurílio, conta pra gente a importância dessa semana que leva à população, esse assunto sobre conscientização do trânsito. É muito importante a Semana Nacional do Trânsito porque através dela nós levamos a informação para os condutores de veículos da nossa cidade. Qual o objetivo? Redução de acidentes na cidade. Então esse é o nosso objetivo principal. E estamos passando a informação também para as crianças, porque as crianças nós educamos e os adultos nós informamos. Dentro da Semana Nacional do Trânsito nós temos dois eventos importantes. No dia 22 nós comemoramos o Dia Internacional da Cidade Sem Meu Carro. Nós vamos trabalhar nos cruzamentos. E no dia 23 e 24 estaremos atendendo na Transitorlândia as crianças. No dia 25 nós faremos uma campanha para os motociclistas, porque está havendo muito acidente de motociclistas na cidade. Espero que essa campanha auxilie a diminuir esses acidentes. Então, Maurílio, muito obrigada pelas informações. E agora, pessoal, vocês conferem um pouco da apresentação da banda do Exército Brasileiro, do 36º Batalhão da Infantaria Motorizado aqui de Uberlândia. E depois do intervalo, como criar uma rotina na vida das crianças, ajuda na hora de botar os pequenos na cama. Você vai ver dicas que fazem a diferença. E mais, exposição incluindo arte. Você vai ver trabalhos desenvolvidos por associados da APARO em Uberlândia. Eu volto em instantes. Até já. Quem tem filho pequeno em casa conhece bem o martírio na hora de colocar os pequenos na cama. Para garantir uma boa noite de sono, é necessário criar uma rotina. Dicas simples que fazem a diferença. O Gustavo não dorme bem desde que nasceu. No início, quando ainda mamava, chegava a acordar até 15 vezes por noite para desespero dos pais. Eu estava ficando muito cansada porque eu dormia muito mal. Foram um ano e quatro meses assim. E o Gustavo, ele trocava alimento pelo peito. Em média, o garoto dorme seis horas por noite, quantidade bem menor do que é recomendado. Segundo a Academia de Medicina do Sono, existem períodos mínimos e máximos de sono adequados a cada faixa etária da criança durante as 24 horas do dia, incluindo as chamadas cestas. Lactentes dos 4 aos 12 meses, 12 a 16 horas. Crianças de 1 a 2 anos, 11 a 14 horas. Crianças de 3 a 5 anos, 10 a 13 horas. Crianças de 6 a 12 anos, 9 a 12 horas de sono noturno. Adolescentes de 13 a 18 anos, 8 a 10 horas de sono noturno. À medida que a criança vai amadurecendo, a quantidade de horas de sono diminui. O especialista explica que o sono é uma necessidade fisiológica do ser humano. Dormir pouco pode causar consequências para a saúde das crianças e também dos adultos. É importante que os pais entendam que o sono é uma necessidade fisiológica. O sono é uma necessidade imperativa do ser humano. Então, se você não dorme, você tem problemas físicos. Você tem dor de cabeça, você tem dor no corpo. Se você não dorme, você tem problema de humor, você tem depressão, você tem irritabilidade. Se você não dorme, você tem problema comportamental, você tem irritabilidade. Você tem hiperatividade, você tem fadiga, você tira cochilo, você não aprende. Então, o sono é fundamental para a gente viver e para a gente viver bem. Para uma boa noite de sono, a recomendação dos especialistas é que seja feita uma higiene do sono. Na prática, a criança deve ter hábitos rotineiros, como horário e local certos para dormir, brincar ao ar livre durante o dia e não utilizar equipamentos eletrônicos antes de adormecer. Manter o quarto calmo e escuro também faz a diferença. Uma hora antes, acalmar a criança, não ter brincadeira agitada. Fazer um ambiente mais calmo, talvez joguinhos. Outra coisa, a criança não deve ir para a cama com fome. Ela deve fazer uma dieta leve também, não é para comer uma feijoada e ir para a cama. Uma dieta leve. É fundamental evitar a cafeína. Onde é que a gente tem cafeína? A gente tem cafeína no café, tem muitas famílias que acostumam a dar leite com café. A gente tem cafeína no chocolate e a gente tem cafeína nos refrigerantes. Coca-Cola, por exemplo, tem muita cafeína. Então, isso atrapalha muito o sono das crianças. Outra coisa importante é que as crianças não podem ficar trancadas dentro de casa. É importante brincar no sol para gastar energia para ter mais sono. Agora que a Andresa já aprendeu algumas dicas, ela espera que o filho durma melhor. É o que eu espero, né? Então, vale aí seguir as orientações dos especialistas, principalmente em relação à qualidade de vida dos pequenos e dos adultos também. E agora nós vamos falar de arte. Alunos da PARO, a Associação dos Paraplégicos de Uberlândia, apresentam trabalhos desenvolvidos por eles na exposição Incluindo Arte na Casa da Cultura. Cores e formas que simbolizam histórias, lembranças, modos de vida. A exposição Incluindo Arte, idealizada pela artista plástica Solangea, reúne trabalhos produzidos ao longo de três anos pelos associados da PARO, Associação dos Paraplégicos de Uberlândia. Eustáquio é um deles. Ele conta que teve que reaprender a desenhar depois que perdeu o braço direito em um acidente. E com a mão esquerda e a cabeça repleta de histórias e memórias, ele desenhou essas paisagens em poucos minutos. Eu redescobri a arte de desenhar. Até então eu costumava mais escrever. Mas com o acidente, com essa troca de habilidades, eu aproveitei para começar a desenhar. Retratar situações como forma de contestar, de sorrir, de cantar, de chorar, de botar para fora as emoções. Então, dá mais para a ideia de contestar e de tentar se reafirmar. Já Amado relembra a vida no campo por meio desta obra. Eu acho que muitas vezes a gente viaja no tempo com ela. E quando eu fiz essa aí, eu lembrei do tempo que eu morava na fazenda. Fui morador de fazenda há muito tempo. Trabalhei em fazenda. Então, a criatividade, às vezes, parte da inspiração. A coordenadora do projeto, incluindo arte, e uma das professoras da oficina de desenho, trabalha como voluntária na Aparo há muitos anos. Tudo começou com este calendário, distribuído em escolas e órgãos públicos. E agora, a exposição apresenta os trabalhos aqui na Casa da Cultura. A partir do momento que a gente pega um espaço como este, vai trabalhar com associados da Aparo, como no caso são associados da Aparo, dando a eles a oportunidade de se expressar através da arte, eles vão trabalhando a emoção, a sensibilidade, a percepção. E ali eles vão aumentando a autoestima, melhorando a autoestima deles. E eles, a partir daí, vão criando e a gente vai se compartilhando, né? Compartilhando aquele momento de realização das oficinas. São 33 trabalhos de 23 expositores. Pinturas e desenhos feitos com vários materiais. Para a artista plástica, o trabalho que estimula o potencial de criação, ajuda os alunos a desenvolverem não só habilidades técnicas, mas a exercitarem a mente, a autoestima, as emoções. Um dos quadros que a Regici pintou foi este aqui. Eu pintei porque eu queria um copo de leite diferenciado. Aí eu falei assim, ah, não vou pintar ele branco não, eu quero ele assim, meio colorido. Aí foi onde que surgiu a ideia de eu pintar ele de duas cores. Aí eu coloquei ele assim, todo mundo olha e fala assim, é meio engraçado esse copo de leite, né? Então eu gostei e pintei desse jeito. E não há muito espaço para o estresse quando a mente está tão ocupada em fazer arte. Eu tinha assim um pouquinho de depressão, que eu perdi minha mãe e a minha irmã era tudo casada. E eu, com a pintura, me ajudou tanto. Em casa eu pinto, eu tenho quadro e quando eu vou lá também os alunos são muito legais, minha professora, sabe? Nossa, todo mundo é legal e eu adoro pintura. A Denise é autora desta obra. Eu pensei, o que eu vou fazer? Eu peguei um CD, que é CD de música, fui circulando. Eu falei assim, vamos ver que resultado que ia dar. E o resultado deu esse aí. Está satisfeita com o resultado? Eu estou. Muito mesmo. Compartilhar é a palavra-chave. Conhecer histórias de superação, momentos, compartilhar um pouco da essência de cada um. O incentivo ainda é tudo na vida nossa. Às vezes mais guarda um incentivo, mais guarda uma crítica construtiva do que um incentivo falso. E eu vou reforçar para você. A exposição Incluindo Arte na Casa da Cultura é aberta à comunidade e vai até o dia 28 deste mês. O horário de visitação é de meio-dia às seis da tarde. E o TV Notícias de hoje termina aqui. Uma excelente noite para você e até amanhã. Mais notícias você vê a seguir no Jornal Minas, segunda edição. E aí O que é isso?